A Assembleia de Deus em Belém do Pará continua a servir ao próximo com alegria. E é com essa alegria que hoje vamos conhecer a história de duas mulheres. Primeiro, vamos até a casa de Ana Cristina, no bairro Sacramenta. São em dois cômodos que ela vive com um filho. Nas paredes, o mofo e infiltrações. Mostram o quanto a casa dela necessita de uma reforma urgente. O pastor Henrique se comoveu com a situação de Ana Cristina, que mesmo sendo autônoma, não consegue recursos suficientes para fazer reparos no lugar onde mora. E a gente está mostrando para vocês aqui a situação que está hoje. As paredes estão assim, com o mofo, o odor aqui. É quase que insuportável a gente ficar aqui dentro por muito tempo. Para ela, infelizmente, ela tem que suportar, porque é onde ela mora. Mas com a ação que a igreja resolveu tomar agora, de restaurar a casa dela, nós vamos tirá-la para um lugar alugado temporariamente. A estrutura da laje está comprometida. Eu vim aqui no dia que estava chovendo e pingava muita água aqui. Nós colocamos, inclusive, ali um plástico, uma lona, para amenizar a situação da irmã aqui. E já foi feito o levantamento, nós vamos gastar em torno de 5 a 6 mil reais para fazer o restauro total. Com a visita pastoral que a gente costuma fazer, a gente se deparou com essa situação, né? E em nome de Jesus, nós vamos estar dando solução, porque nós servimos a Deus e ao próximo com alegria. Lá o banheiro está entupido lá, né? E a minha pia está entupida, molha. Como é? Aí fica piando, fica tudo mal olhado no chão, frutando tudo no chão. Aí eu ponho um monte de panela no chão. A gente fica bonita, né? Todos os irmãos lá me ajudando, né? É bonitinho, a gente nem espera, né? Nem olha a pessoa, né? Vai fazer isso, né? Chegamos até o bairro Bengui, onde mora a dona Rosa, que vai ter a casa prontinha daqui mais alguns dias. E a alegria de ter essa ajuda da igreja, ela mesma conta. Eu agradeço a Deus e todos que estão me ajudando aqui. Que é uma bênção, minha filha. Se você visse, eu agora estou no céu, dando a glória. A casa de dona Rosa já começou a ser reformada. Uma alegria para quem ficava em oração quando começava a chover. Quando chovia à noite, eu não dormia. Colocava uma cadeira no cantinho, ia reparando as meninas com medo de telhada a riar. Para te ver que ele estava tão podre que o rapaz foi começar a tirar as telhas, quando tirou, partiu o pau. Era só a mão de Deus mesmo que estava firmando. Tão podre que estava. Servir com alegria a Deus e ao próximo na reforma e construção de casas é apenas um dos tantos serviços que a igreja tem feito ao longo destes 106 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.